Você falou que os bolsonaristas, eles compartilharam fake news. Beleza, os bolsonaristas compartilharam fake news. Você, em uma rede pública, acabou de compartilhar uma fake news sobre o Trump. Isso acontece. Você tem que ser presa por isso? Você tem que ser colocada no encarado das fake news? Isso acontece. Você tem que ser colocada no encarado das fake news? Às vezes a gente compartilha por quê? Justamente porque essas informações estão disponíveis lá, agora sim. Tá, e o bolsonarista que compartilhou, por que ele tem que ser punido e você não? Me responde a pergunta. Porque eu não sou política, né, pra começar. Ah, não, então o cidadão comum pode compartilhar fake news? Não, a gente não pode. Ah, pronto. O inquérito das fake news, ele serve pra combater fake news? Deixa eu te mostrar uma coisinha aqui. Os maiores alvos de desinformação na internet, segundo o STF, foi disparadamente o Lula. E depois o STF. E isso significa que os bolsonaristas estão sim compartilhando muito fake news. E isso tem que ser criminalizado. Porque pra você controlar essas fake news, é uma coisa que começa a sair totalmente... Não tem mais como. Como é que faz? Qual que tem que fazer com quem compartilha fake news? Qual que é o modo operante do bolsonarista? Eles disseminam as fakes, e aí quando alguém descobre que é uma fake, aí vai tentar consertar. Mas até você tentar consertar, isso já foi disparado em tanto grupo, em tanta coisa, em tanto lugar. Tanto zap zap, que já foi compartilhado, que você não consegue mais. O que que tem que fazer? Eu acho que tem que regulamentar a rede. O que que é regulamentar especificamente? Define. Eu acho que, primeiro, tem que criminalizar sim fake news que são compartilhadas. Então, um cara que compartilha muito fake news, ele tem que ser preso. Poderíamos ter assim, um engano, aconteceu um engano uma vez. Agora você pega um cara que faz isso o tempo inteiro, não sei se preso, mas de alguma forma ele tem que pagar por isso. Ele tem que pagar? Eu acredito nisso. Tipo, se é uma multa? Não sei. Não sei. Dá uma definição. Não sei, Lucas, uma multa, preso, não sei. Entendi. Então, você tem que ser preso, você tem que pagar multa, porque você compartilhou uma fake news ao vivo. Uma fake news. Sim? É o que eu tô falando pra você. Às vezes a gente comete um engano, uma coisa você cometeu um engano. Outra coisa... Quando é de esquerda, engano. Quando é de direita, é fake news, tá vendo? Essa é a diferença. Quando é bolsonarista, é fake news. Eu ainda vou pesquisar sobre isso, né? Vou pesquisar se realmente foi esse corte aí, porque eu não sei se não foi alguma coisa que é iniciosa. Tá vendo? Quando é de esquerda... Gente, essa é a diferença. A lei que eles querem falar, a regulamentação que eles falam, na verdade, é perseguir pessoas de direita. Mas, no caso... Quando é de esquerda, engana. Quando é de direita, é fake news. O pessoal compartilha mesmo fake news. Isso é verdade. Não, ele tá... Beleza, mas o que a gente tem aqui... Qual é a melhor forma... Qual é a melhor forma de combater uma fake news? A melhor forma é ter uma forma de checar essas informações. Exatamente. É a verdade. Teve essa questão, a gente checou. A questão do Trump. Tá resolvido e pronto. Mas não dá pra gente ficar pegando a verdade depois, porque aqui a gente tá ao vivo. É. Então, eu falei, você olhou... Tá, a gente tá vendo na hora. Outra coisa é quando você tá na internet e aquilo já disseminou. Não, então. O que você tá dizendo é que, assim... O que ela apontou é uma coisa diferente. Ela disse o seguinte. Que, tipo... As pessoas criam, de uma forma estratégica, coisas sobre o oponente político, sobre o STF e etc. Então, existem até mesmo formas de você divulgar isso. Você divulga isso numa página específica. Você joga isso num grupo do WhatsApp em formato de áudio. Enfim. O que ela tá dizendo é isso. Entendeu? A pessoa, intencionalmente, fazer uma coisa com um adversário, com um objetivo político e tudo mais. Porque aí, como eu falei, putz, pra você combater isso, tem que ter uma forma de você checar isso. De a informação chegar. A solução que eles propõem é que o Estado tem que controlar isso. Hoje, você tem um inquérito das fake news. Hoje, você tem um inquérito das fake news. O inquérito das fake news, na sua opinião, ele é pra combater as fake news? Claro. Claro? Beleza. Nesse inquérito das fake news, você não tem, por exemplo, a Janja, que divulgou informações mentirosas do Brasil agora na França. Você não tem, por exemplo, o Lula, que divulgou informações mentirosas o tempo todo. Você não tem o André Janones, que foi condenado por compartilhar mentiras. Ele foi condenado. Eu não sei, eu teria que olhar também. Vamos ver se ele não tá falando uma fake news. Você não tem esses caras no inquérito. Você só tem pessoas de direita. E aí, eu te pergunto, você tem uma legislação já. Se a pessoa ofender uma outra pessoa, ela é responsabilizada. Se a pessoa te caluniar, ou seja, compartilhar uma fake news sobre você, ela vai responder civilmente. Já existe lei. O que vocês defendem é, vamos aumentar o controle disso para que os políticos tenham poder de julgar o que é verdade e o que não é. Porque se, por exemplo, eu falar que o Lula é um corrupto, o petista vai dizer que eu tô mentindo. Mas não é mentira, é um fato. É verdade. Não, mas pra você falar isso, você tem que provar, né? Ele é. Tem provas. A Lava Jato não tava aí, não? Ele não foi condenado em primeira e segunda instância, confirmado pelo Supremo? Não, e depois ele foi liberado. Por quê? Por que que ele foi liberado? Por que que ele foi liberado? Porque anularam o processo. Anularam o processo, não as provas. Ou seja, as provas existem. Que provas? E eu tenho o direito como cidadão de considerá-lo corrupto. Que provas? Que provas? Por exemplo, o nome dos pedalinhos dentro do sítio ser o nome dos rétos dele. Ah, isso é uma prova. É uma prova cabal. O fato de só o Lula frequentar o apartamento? É uma prova cabal. O fato de só o Lula frequentar o apartamento? O fato de uma assinatura rasurada? Tem uma amiga minha? Uma assinatura no contrato que foi rasurada, não é uma prova. Tem uma amiga minha que tem uma casa na praia? Ah, fugiu. Pronto. Que só eu frequento. Ah, boa. E aí? E aí? E uma assinatura no contrato? É uma prova? E uma assinatura no contrato? Eu queria um amigo desse, hein? É, pois é. Pois é. Tô precisando de uma amiga igual você. Não, não. E uma assinatura rasurada no contrato? Não é uma prova? Não, não é uma prova. Ah, não é? Imagina. E ele foi condenado à toa. Os juízes todos se enganaram. Se enganaram na primeira instância, se enganaram no colegiado e o Supremo se enganou também. Aí eu digo, o Lula é corrupto, porque existem provas. Existem provas. Aí um petista vai dizer, não, você tá mentindo. O Lula não é corrupto. E daí vai falar, o que você tá falando é fake news. E daí o que acontece? Eu posso, de acordo com vocês, com o que vocês pregam, eu posso ser preso. Só que com o cara de esquerda que propaga mentiras sobre os outros, nada acontece. Não é verdade. Você aqui livremente propagou uma fake news sobre o Trump e nada vai acontecer com você. Porque você é de esquerda. É tranquilo. Não é verdade. Não, não é. É claro que não, Lucas. Pode rir, porque você sabe que é verdade. É claro que não, Lucas. Você riu porque você tá desconfortável com a verdade. Não, Lucas. Sim, eu tô expondo a sua hipocrisia. As coisas que você fala é tão absurda. É, absurdo pra mim é mentir e depois falar que muda fake news. Pra você. Não dá pra equiparar uma coisa com a outra. Não dá pra equiparar. Você leva pra um caminho assim que não... É um caminho verdadeiro. Não, não faz sentido, rapaz. A gente tá falando sobre uma regulamentação independente de você ser de esquerda ou direita. Isso aí é a sua teoria da conspiração. Palavra bonitinha pra censura. Simples. Fake news. Censura. Censura. Fake news. Quando o jornal erra, é erro. Já existe lei, pô. Já existe lei. Mas não tá funcionando. Lógico que funciona. Ah, tá... Lógico que funciona. Se você propagar uma mentira sobre mim, eu posso te processar, você vai perder. É simples. Funciona. Existe lei. A questão é, eu não quero mais poder... Eu não quero que tenha um comitê da verdade no governo Lula pra ele julgar o que é certo e o que é errado. Porque, obviamente, ele vai enviesar isso. Ele vai perseguir opositores, que nem tá acontecendo no encaradar as fake news. Perseguição de bolsonaristas. Mas quem vai participar desse comitê não é o Lula. Vai ter um comitê especializado. Ali naquele comitê pode ser democrático. Quem vigia os vigilantes. Quem vigia os vigilantes. Então deixa como tá. Sim. Existe lei. Então pega e deixa isso aqui. Isso aqui que a gente tá vendo. Isso aqui que a gente tá vendo. Propagação da mentira. Propaga a verdade. Eu não confio. Não confio nesses dados. Não confio nesses dados. É difícil conversar com uma pessoa assim. Ah, quem fez? Agência de checagem lupa ligada ao UOL. É muito negacionista. Não tem como conversar. Qual o dado que você tem, então, sobre isso? O quê? Qual o dado que você tem sobre isso? Sobre o quê? Não tô falando nada que precise de dado. Não, ela apresentou os dados a respeito do que é noticiado falsamente. Existe lei de calúnia, disformação, injúria. Você disse que não confio nos dados dela. Você tem que ter algum dado, por exemplo. Você tem alguma base pra falar. Não, não. Ela citou um dado aqui que eu não confio. Eu preciso checar. Eu não confio nesses dados. Mas você não tem nenhum aí. Se tá dado o que a ONG tal fez, eu não confio. Não, ONG não. Esses são os dados do... De quem? O perseguidor. Por que que eles não incluíram nenhum esquerdista que propagou mentira no inquérito? Eu vou confiar no STF? Não, tem sim. Tem sim. Tá, me fala aí um esquerdista. Tem esquerdista, sim. Quem? Tem o próprio PT aqui. Tem o Janones. Quantos? Olha aí, ele falou fake news, gente. Eu vi. Falei fake news? Ele falou que o Janones não tava. Por que que o Janones não está no inquérito da fake news, sendo que ele foi condenado por propagar mentiras? Ele tá aqui nos águas do Internacional da Rede. Sabe por que a maior parte aí é bolsonarista? Porque eles só perseguem bolsonaristas. Não é por isso. É isso, é isso. É porque os bolsonaristas estão disseminando mais fake. Então explica o fato do Janones, um político, disseminar fake news na campanha, ser condenado na justiça e não estar no inquérito, mas todos os bolsonaristas estarem. Qual que é a fake news do Janones? Eu não sei, mostra aí pra mim que ele não tá no inquérito. Sobre o Nicolas Ferreira, etc. Ele foi condenado. Pode pesquisar. Janones condenado o Nicolas Ferreira. E mostra que ele não tá no inquérito. Não tá? Pesquisa aí, não tá? Eu já pesquisei antes de vir aqui. Tá todo mundo aqui, ó. O Glaze tá aqui, Dilma tá aqui, tá todo mundo aqui. E o Janones? Tá até o Janones também. Ele tá no inquérito da fake news? Não, aí? Ele tá aí, deixa eu ver. Tá. Cadê? O nome do Janones aqui? Tá. Tá todo mundo aí. O Janones não tá no inquérito da fake news. Não, não tá aqui, não. Tá sim. Não, não tá. Rapaz. Você mentiu. Não tá aqui. Essa lista aqui não tá. Ela mentiu. Deixa eu ver. Fake news de novo. Calma aí, gente. Fake news de novo. Opa, você vai sair daqui algemada, hein? Eu não tava mentindo na minha cara. Calma aí, rapaz. Vamos lá. Você tem coragem. Alvo número de desinformantes, tá? Vamos lá. Lula em primeiro lugar, depois STF, depois Jair Bolsonaro, Partido dos Trabalhadores, André Janones. Ah, tá aí. Tá aqui. Beleza. Mas o ponto é, ele não tá no inquérito da fake news. Mano, até o Tite tá na lista. Que história é essa? Ele não está no inquérito da fake news. Por quê? Se até o STF divulgou que ele propaga fake news, por que ele não tá no inquérito e os bolsonaristas estão? Não sei. Ah, não sabe, né? Só tem esquerdista no inquérito? Só tem bolsonarista no inquérito? Eu preciso ver esse inquérito. Eu também não tô confiando no que você tá falando. Você não tá confiando? Não, tá. Você ainda não confia em mim, mas vamos supor... Ah, ainda não confia em você, mas eu não confio em você. Beleza, vamos supor que ele esteja no inquérito. Vamos supor que eu esteja certo, que não tem esquerdista no inquérito. Não, eu não quero supor nada. Não, supondo. Você acha que isso é certo? Se for... Se não estiverem esquerdistas no inquérito. Não, eu acho que todo mundo tem que estar. Gente, calma aí, calma aí. É por isso que eu sou a favor da regulamentação. Todo mundo tem que estar. Você é a favor da regulamentação, não? Para todo mundo, né? E quem vai controlar isso? Direitista, esquerdista. Quem vai controlar isso? Não sei, tem que ser montado um comitê, um comitê democrático. Quem vai decidir um comitê? Calma, Lucas, deixa ela terminar. Voto popular? Explica aí, daqui a pouco você fala. Mas então, o que a gente tem que fazer na sua visão, por exemplo? O que funciona na sua visão? Eu acho que tem que regulamentar, tipo... As pessoas têm que saber o que vai ser postado, sei lá. Não sei, gente. Você não acha que deveria, por exemplo, você responsabilizar quem postou primeiro? Com certeza. Isso, com certeza, tem que ser responsabilizado. Que é um fato de existir lei... Líquo de informação, perfil de Instagram. É, porque assim, o fato de existir lei, por exemplo, alguém pode postar alguma coisa sobre o Lula e o Lula tomar a decisão de não processar, porque ele está falando aqui sobre processo de calúnia, injúria, difamação. Sim. A pessoa pode não querer processar. Eu acho que isso tem que correr à parte. Sim. Da que a pessoa quer processar ou não. O juiz determina quem ele quer perseguir. Se é uma notícia falsa, a gente identificou com uma notícia falsa, independente se a pessoa quer processar ou não. Quem identifica? Mas calma, Lucas. Calma. Mas isso é um ponto. Não tem como você identifica. Não, calma. Por exemplo, esse caso do Lula é um exemplo. Não tem como não identificar. Eu considero o Lula corrupto porque existem provas. Mas daí o esquerdo vai falar, ah, mas ele não é mais condenado, então você não pode falar que ele é corrupto. Vai falar que é fake news. E você não morde. Eu posso, é corrupto, ladrão, bandido. Não, mas daí você pode. Até o Ciro Gomes falou isso o tempo todo na eleição. E foi processado. Mas se o Lula te processar, você está perdendo. Processa? Pode vir. Só as fake news que você compartilhou aqui hoje. Você falou que um casamento sem a figura paterna não é prejudicial. Com dados, foi comprovado aqui que é prejudicial. Fake news. Segunda fake news que você compartilhou hoje sobre o Trump. Fake news. Terceira fake news. Você deturpou os dados referentes à violência sexual. Eram só denúncias. Não eram, de fato, violência sexual. Ou seja, mais uma fake news. Se fosse levar o seu critério em consideração, você teria que ser presa. Você teria que estar no inquérito da vida. E eu não defendo isso. Eu defendo a sua liberdade. Essa é a minha diferença pra você. Nada foi. Eu não sou autoritário. Eu defendo a sua liberdade de jogar informações, errar e ser corrigida. Você não defende a minha. É completamente diferente. É completamente diferente. Por quê? Porque a gente está aqui num debate. Não, a gente está aqui num debate. A gente está conversando. Todo mundo pode cometer algum erro de dados. Ok. E a gente tem o direito de chegar aqui e desmentir. Concordo. Exatamente isso. É um debate. É diferente do que a gente estava falando aqui sobre a fake news. Que é as pessoas criarem a fake, por exemplo, que foi feita na época da Covid. Que foi um absurdo. Então você cria fakes, falar que a ineficácia da vacina, que eram coisas mentirosas, falar que aquele, como que chama aquele remédio lá? Invermectina. Era capaz de... Por que dentro de uma democracia uma pessoa não pode duvidar de uma vacina? Por quê? Porque era uma mentira. Não. E quem estava disseminando isso... As pessoas estavam duvidando. E por que elas não podem duvidar? Não, as pessoas não estavam duvidando. As pessoas estavam falando que as vacinas estavam causando efeitos colaterais que não estavam. As pessoas estavam falando? As pessoas estavam mentindo. Não existem efeitos colaterais. Não, existem efeitos colaterais, mas as pessoas estavam mentindo. Então pronto, não existem efeitos colaterais. Então vamos lá. As pessoas não têm direito de se preocupar com isso? Vamos fazer o... Esse negócio da fake news? Vamos colocar quais foram as fake news... Põe aí pra gente aí. Na época da Covid. Fake news na época da Covid. Fake news. Foram fake news. Não foram as pessoas duvidando. Foram as coisas que foram disseminadas com relação a vacinas, com relação a prevenção, com relação a várias coisas. Esse é um assunto muito complexo. É muito complexo. Porque tem coisa que era fake news e agora o pessoal fala que é verdade, né? Por exemplo... É muito difícil. Falavam que era fake news durante a pandemia. Você dizer que o isolamento social, ele aumentou o contágio. E ele aumentou. Hoje é comprovado. O isolamento social? Aumentou. Porque as pessoas, em vez de se isolarem, elas faziam festas mais íntimas, etc. Mas aí a gente não tá falando só. Então, ponto. A questão não é o que você cria na teoria. A questão é o que acontece na prática. Ah, não, não, não. A questão é o que acontece na prática. Aí o cara fez a festa lá e a culpa é do isolamento. Mas o argumento do isolamento social era exatamente esse. Tá vendo o que ele faz? Pelo amor de Deus. Mas o argumento do isolamento social era exatamente esse. Não. Que não ia funcionar na prática. Mas aí se a pessoa faz festa é porque ela não tá isolada. Exato. Mas é porque não funciona na prática. É esse o argumento. É claro que funciona. O isolamento social não funciona. O gentil brasileiro serve pra isso mesmo. Eu fiquei isolada. Era taxado como fake news, por exemplo, você dizer pra um comerciante que não tem como um comerciante se isolar. Aí o que aconteceu? Dória fechou diversos comércios em São Paulo. Eu, inclusive, na época, critiquei isso e quebrou diversos comerciantes. Não. Eu fiquei isolada em isolamento. Não peguei Covid. Tá. Eu fiquei em isolamento e funcionou. Você pode. Um comerciante pobre não pode. Pesquisa. Se tem esquerdista no inquérito da fake news, vê se o Janones tá lá. Não tá. Vê se o Felipe Neto tá lá. Pesquisa. Não só o Janones e o Felipe Neto. Pesquisa. Todo mundo. Podem ter outros de esquerda. Por que a investigação... Você acha que a esquerda não compartilhou muita mentira na eleição? Eu acho que a esquerda... Por que nessa lista da PFA tem majoritariamente bolsonaristas? A esquerda compartilha menos mentira. Por quê? Sobe mais um pouco? Menos mentira? Segundo os dados, sim. E o Bônus que falou que tinha uma vacina fixa envolvida em Cuba era mentira? O inquérito da fake news ultrapassa são perfis bloqueados em quatro anos e vira arma política de governo e oposição. Desce mais um pouco aí. Bora. Vamos ver os nomes. Quero os nomes. Desce mais um pouco aí. Como é que é? Tem os nomes. Peraí. Não, pô. Quero os nomes. Não tem nesse texto aí. Desce mais. Deve estar lá embaixo. Deve ser chamado inquérito de perseguição aos bolsonaristas. Ai, tadinhos. É, claro. Roberto Janot. Tem gente presa. Vitimistas, né? Tem gente presa, sabia vitimistas? Aí achou. Você ser preso por falar... Paulo Chagas, general da reserva. Roberto Jefferson, ex-deputado e presidente nacional do PTB. Luciano Wang. Edgar Corona. Caraca. Otávio Facuri. Edson Salomão. Só de direita. Rodrigo Barbosa Ribeiro. Bernardo Kister. Alan dos Santos. Alan dos Santos. Winston Rodrigues Lima, militar da reserva. Reinaldo Bianchi Jr., humorista. Enzo Leonardo Momente Youtuber. Marcos Domingues. Marcos Domingues. Ana, porta-voz dos movimentos nas ruas. Sara Girominia. Sara Winter. Eduardo Fabres. Marcelo Stachin. Rafael Moreno. Adê Janones. Conhece algum desses nomes? Que aí eu já não conheço mais, não. Carlos Zambelli. Daniel Silveira. Marcos Agundes. Isabela Sanches. Carlos Antônio dos Santos. Como é que eu vou confiar? Como é que eu vou confiar no Estado? Aí será que é porque o Estado está perseguindo ou porque eles estão compartilhando massivamente? O Janones foi condenado. Eles estão compartilhando massivamente. O Janones foi condenado. E aí? Ele foi condenado e o quê? O Janones assumiu no livro dele abertamente que ele fez fake news na campanha para vencer o Bolsonaro. E aí? Ele foi condenado. E aí? Ele foi condenado. Você acabou de falar. Sim, na justiça civil. Ele não está no inquérito da fake news. Eu defendo a justiça civil. Mas foi quando isso? Agora, na eleição. Ele usou a eleição para fazer fake news contra o Bolsonaro. E aí? Não, eu estou pensando. Porque eu não sei. Eu não vi. É. Está vendo? É esse Estado que você está me pedindo para confiar para fiscalizar fake news. Mas isso é o que você está me falando. Eu não estou acreditando em você. Esse é o fato. A gente está vendo aqui, ao vivo. Eu não confio nesse Estado. E eu não confio. Eu não confio em o ministro do Supremo Tribunal Federal para julgar fake news ou não. E eu não confio em pessoas que compartilham massivamente fake news. Porque eu acredito que tem uma coisa também. É o que eu estava falando até então. Você confia no Janones? Uma coisa é você compartilhar uma coisa, outra coisa, por engano. Outra é ser uma maneira de você fazer política. É ser uma maneira de você fazer política. É o tempo todo compartilhando fake news. Todos os dias, o dia inteiro, em milhares de grupos. E é isso que acontece com os bolsonaristas. É isso que acontece. Quantas fake news a imprensa tradicional já não compartilhou na história? É, ela compartilhou muitas. Muitas. Até sobre mim. Só que daí não... Se você assistiu até aqui é porque você está do lado certo dessa história. Então você vai clicar no like e se inscrever para não perder nada do RedCash aqui no YouTube.